Olá pessoal, aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês a diferença da pata de vaca exótica, a valrínia variegata da pata de vaca nativa, a valrínia forficata essa que vocês estão vendo na imagem é a pata de vaca nativa observem bem que ela tem espinhos e as folhas dela parece realmente uma pata de vaca, parece um rim olha para você ver, os espinhos saem das extremidades das suas folhas essa daqui é a pata de vaca nativa, a valrínia forficata esta pata de vaca aqui é a valrínia variegata a pata de vaca exótica que veio de outros lugares para o Brasil ela é muito utilizada em paisagismo as duas são realmente medicinais eu gosto mais dessa variedade aqui que não tem espinhos que é a pata de vaca exótica, a valrínia variegata ela tem um uso muito, muito incrível, muito importante eu gosto muito dela veja que ela não tem espinhos e as folhas são realmente muito parecidas mas as flores da valrínia variegata são mais grandes são mais robustas, brancas ou cor de rosas meia rocheadas, meia avermelhadas lindas, usadas no paisagismo essa daqui é a valrínia variegata a pata de vaca exótica as duas são utilizadas para diabetes a valrínia forficata tem mais pesquisas demonstrando o efeito positivo contra a diabetes mas a valrínia variegata também tem pesquisas que demonstram que ela é comparável à metifomina então realmente as duas patas de vaca excelentes para diabetes porém a variegata tem muito mais outras utilidades para o estômago, analgésico, anti-inflamatório, aumenta a imunidade muitas outras funções medicinais, funções terapêuticas por isso eu gosto mais da valrínia variegata para utilizar nos meus tratamentos tá certo pessoal? espero que agora vocês não tenham mais dúvidas a valrínia variegata ela não tem espinhos e tem a flor robusta e roxa as folhas são bem parecidas a flor ficata ela tem espinhos nas extremidades das suas folhas cada folha vai ter um espinho na sua extremidade tá certo? e a folha é mais pontudinha do que a variegata a flor é branca e mais magra mas tem mais pesquisas relacionadas a diabetes e a valrínia variegata tem muitas pesquisas que demonstram a utilidade dela para muitos outros problemas de saúde é uma planta realmente fantástica tá certo? espero que vocês tenham gostado compartilhe essa informação e use plantas medicinais porque elas irão te surpreender para muitos outros problemas que vejo